Oi gente, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson. Hoje, como nós já sabemos, temos aí o nosso praticando. Hoje é a nossa aula 171 praticando de geografia sempre sobre a nossa aula anterior, como a gente já sabe. Nossa aula anterior foi sobre a globalização, características da globalização, a questão dos hábitos de consumo, a presença do capitalismo nesse sistema, esses esquemas todos que nós conhecemos e que nós vimos na última aula. Como a gente já sabe, todo praticando, temos quatro questões sobre o assunto da aula anterior e agora já vamos começar, então, com as questões do praticando de hoje. Vamos lá! Pessoal, nessa primeira questão, nós temos aí, sobre economia globalizada, é incorreto afirmar que... você vai analisar cada uma das cinco frases que estão aparecendo aí, certo? Uma delas está incorreta, está falando uma informação errada sobre o processo de globalização, sobre as características da globalização que nós estudamos. Letra A, B, C, D e E. Daqui a pouco a gente volta para responder essa questão aí, primeira questão do nosso praticando. Até lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Até lá! Legenda por Sônia Ruberti 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 A letra B está dizendo que a crença em Tupã revela um povo atrasado, essa é uma visão que ainda existe, comunidades indígenas são atrasadas porque acreditam, não sei o que, tudo mais, é uma visão mesmo bem ocidental sobre as comunidades isoladas, sobre religiões de maneira geral, geralmente são pessoas muito conservadoras que pensam assim, muito fundamentalistas. A letra A está dizendo que os moderadores de Barcelona, devido à riqueza da sua história, têm uma visão mais aprimorada da sua realidade, outra visão muito errada, de que aquela comunidade, aquela forma de pensar é a que importa e as outras aqui não importam, não tem necessidade nenhuma de existir, é uma visão muito errada, infelizmente visões como essa das outras opções, elas são muito compartilhadas, aquilo que a gente falou na aula, a gente compartilha essas ideias complicadas, mentiras sobre outros tipos de comunidades aí no mundo todo e isso acaba sendo visto como verdade por pessoas que não têm esse discernimento de entender, de pensar de maneira própria e acaba acreditando em qualquer doido que fala por aí. E é isso que funciona. Então, questão 3, alternativa E, as outras alternativas falam essas ideias meio erradas, como nós vimos, e vamos seguir em frente. Quarta questão. Questão de vestibular também, né? Lá da Federal de Goiás, editada aí pra você. Esse anúncio, que é baseado no original publicado em 1987 pela empresa Alcatel, mostra a ilustração abaixo, que enfatiza uma imagem popular do globo encolhendo. A gente não pode mostrar a imagem original aqui pra vocês, mas a propaganda, ela tem essas imagens aí, né? A Terra está cada vez menor, né? O planeta meio diminuindo. Bem parecida com a imagem que a gente viu na aula, inclusive, né? Sobre esse assunto, e com base nos conhecimentos geográficos e na análise da imagem, é correto afirmar-se que o mundo ficou menor devido ao quê? E aí você vai marcar a alternativa A, B, C, D ou E, que está corretamente relacionada com a imagem ali, com a ideia de um mundo menor. Verifique aí direitinho, daqui a pouco a gente volta com a resposta. A, B, C, D ou E, que está corretando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto